Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de dia por dia Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Oi, quer saber de uma coisa? Para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não põe mesa Eu não sou o inventor para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo o nosso senhor O que é isso que eu estou querendo é isso Um dos dois precisa ir procurar para mim a dona Pérola Sabia, não precisava nem de cartomante nem de mãe de santo para adivinhar, não é, Daniel? Já vi tudo Nossa amiga aqui voltou sem dinheiro e agora está precisando auxílio, não é, seu Daniel? Exatamente, eu gosto de vocês porque mesmo antes de começar a causa Vocês já têm a sentença do juiz Meu Daniel, venha cá, desazabe com o doce, rapaz Nem pensar, nem pensar, para mim chega de mulher com atanoma Verdade, daqui para frente eu só vou me dedicar à minha carreira De advogado, Daniel? De sobrevivente, Marcelo É por isso que eu estou pedindo para vocês irem lá falar com a dona Pérola Dizer que eu estou muitíssimo arrependido, isso Contem o que vocês quiserem, inventem uma história Depois me avisem que eu me ajeito Mas que seja rápido, não é? Porque eu estou curto de finanças E depois disso tudo que aconteceu Nem pensar em pedir dinheiro à dona Beatriz Oxente, estou decepcionada Decepcionada com o que? Pensei que o doutor Emiliano, que gastou tanto dinheiro com essa casa Fosse trazer para cá uma dama Uma mulher da cidade que eu vi foi uma tabaroa Tabaroa que nem eu Mas ela é uma moça muito bonita E quem que está falando de beleza? Estou falando que é tabaroa E tabaroa conhece de longe Bate, bate Com licença? Tem mais alguma coisa da moça para trazer? Não, diga ao Fredão que eu preciso que ele vá à cidade Passe no meu escritório e apanhe umas coisas que eu comprei aqui para a estância E senhor? Com todo o meu tempo de folga Eu passo aqui para ficar com você, Tereza A CIDADE NO BRASIL O que é tudo isso? Coisas Coisas para você, Tereza Para mim? Eu tentei me lembrar de tudo que uma mulher possa precisar Vestido, sapato, perfume E eu acho que vai estar tudo no tamanho certo Como assim? O senhor sabe minhas medidas, é? Eu mandei tomar as medidas Por aquele vestido que você estava usando quando saiu da casa de venerando Chego nesse lugar Deixo o mundo adormecer Deixo a alegria entrar Fico perto de você Minha menina Se a vida é fim Basta você me olhar Basta você tirar Uma rosa Desse jardim Essa ideia de mudar para Salvador é uma loucura Não carece, não vale a pena Daqui a pouco todo mundo esqueceu Vocês conhecem essa cidade É só aparecer uma outra novidade Um outro escândalo e pronto Eu não tenho cara de sair na rua Quando me olham parece que eu estou sempre molhada E eu então? Outro dia desse eu fui na igreja Eu já cheguei atrasada para não chamar atenção O pai estava levantando a hóstia Em vez de olhar para a hóstia Todo mundo olhou para trás Quando perceberam que era eu quem estava chegando Logo, logo esquece Lembra quando teve aquele assunto da Berta Teodora com o homem do circo? Pois é Esqueceram E vão esquecer esse também Gente, esqueci de contar uma coisa Essa é de arrepiar o cabelo Diz que o doutor Emiliano Guedes tirou a Tereza Batista da casa da Veneranda E levou para viver com ele O quê? É isso mesmo que vocês estão escutando Tereza Batista está de madame na estância Aquela que foi dos Montenegro Diz que o doutor Emiliano Guedes comprou a casa Está gastando fortuna em mobília e decoração só para a Tereza Batista Quer saber de uma verdade, tia Ponciana? Nesta cidadezinha de... Magda! Olha a boca, Magda Malha Mulher para ter sorte nesta cidade? Tem que ser mulher-dama Mas não era tu que devia estar fazendo o serviço da casa? Se ela quiser fazer, que faça Não te diz que tinha cara de tabaroa? Bate, bate Bom dia Bom dia, Tereza Teresas, você não quer tomar café comigo? Tomei faz tempo, doutor A mão só vale servir O senhor me desculpe, mas é porque eu estou meio atrasada aqui com a minha limpeza Tereza Xixião Bote uma roupa bem bonita E vem aqui O senhor mandou? Bote uma roupa bem bonita Queriam falar comigo? Pois falem É sobre o Daniel Ele já retornou de viagem lá do interior Realmente ele está muito desolado, viu? Desolado? É, é que parece que ele descobriu que ele não tem andado com muito juízo Que realmente ele... Ele encontrou na senhora tudo aquilo que um jovem estudante precisa Olha, eu avisei para... Não, não, dona Pérola É em caso de apoio material E sendo assim ele pediu a senhora que a senhora reconsidere, né? Que leve em consideração que quando tudo aconteceu Ele estava bêbado, dona Pérola Está bem, está bem Podem dizer àquele maroto que eu concordo Mas tem uma coisa Tudo vai ter que ser como eu quero E do jeito que eu quero E tem mais uma outra coisa Digo a ele que passe lá em casa Uma visita formal para a gente conversar Em sua casa? Exatamente o que você ouviu amanhã Entre nove e doze horas O que você ouviu amanhã? Pronto Não é assim que o senhor quer? Não é assim que eu quero, Tereza É assim que tem que ser Você não entendeu que nessa casa você não é empregada? Você é a patroa, você é a senhora A criada foi posta aqui para lhe servir Se uma não dá, você apanha duas, três Quantas forem necessárias Gente, e eu fico assim à toa sem fazer nada? Não, não, não Você fica observando o que elas estão fazendo E manda Depois você vai ter muita coisa que aprender, Tereza Eu quero que em breve você seja uma senhora Deixa ficar Esse meu pensamento, essa dor Que amanhã talvez eu já não esteja assim Deixa ficar Isso passa com o tempo e então Posso de novo ter A vontade de ser feliz E posso até querer Te olhar e te ver sem rancor Sem mágoas no meu coração O que foi que esse garotinho maroto andou fazendo? É É, eu soube do teu escândalo em Cajazeiras do Nome A culpa foi sua A minha? É É Quando você ficou zangada comigo A única coisa que me restava era viajar Ficar longe de você E o que foi que você aprontou? Eu não aprontei nada Eu não tive culpa, é verdade Eu fui seduzido Seduzido por uma rameira Só porque você não estava por perto pra me proteger É Posso até querer Te olhar e te ver sem rancor Sem mágoas no meu coração Só abrir o meu peito e te ter Novamente deixa ficar Agora que já está tudo acertado com a velha de novo E que eu tenho dinheiro Sabe o que eu vou fazer? Que tonalizar Não Descobri uma mulatinha nova No bordel da barroquinha Meus amigos A garota é uma boca Minha menina Se a vida é ruim Basta você me olhar Basta você tirar Ai meu Deus do céu O que é tudo isso? Mandei fazer pra você Pra mim não foi difícil Porque eu já tinha as suas medidas Experimente o que você gostar Use Mas eu estou é milhão Não precisava isso tudo não Eu Eu nem sei o que eu vou fazer com tudo isso Eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso Minha menina Minha Se a vida é ruim Basta você me olhar Basta você tirar Basta você tirar Uma rosa Uma rosa Minha menina Se a vida é ruim Se a vida é ruim Basta você me olhar Basta você tirar Uma rosa Desse jardim Que a vida vai mudar Vai brilhar Dentro de mim Virando a liga Virando a liga Eu fico feliz Vendo a felicidade do meu amigo É No começo foi complicado Sabe Eu não sei o que que Veneranda falou pra Tereza Mas ela se portava Como se tivesse aqui de passagem No começo Como se fosse uma empregada da casa Depois Como se tivesse sido Alugada por uns dias Mas eu quebrei A resistência dela Agora ela é realmente A dona da casa E é excelente cozinheira Eu não A responsabilidade é toda Do doutor João Nascimento e Filho Foi ele que trouxe pra essa casa Uma senhora chamada Dona Elvina Uma velha ranzinza Mas que cozinha com os anjos E eu que faço Fico só junto dela aprendendo Ela não vem sempre Quando não pode vir Quando dá um calumão Ela larga tudo Vai embora Aí cozinho eu E a comida de hoje Tudo feito por Tereza Bem agora eu vou viajar Mas na volta Eu vou fazer um jantar Pra Dudu dos Anjos Doutor Amarildo E pra todos os meus amigos Por favor Me avise com antecedência Pra eu passar uma semana De jiju Pra cubilância Me dá licença Diga Tem um moço aí Que veio da usina Ele trouxe um recado Pro senhor Me dê licença Por favor Está feliz Tereza Parece que a minha vida começou No dia em que eu cheguei aqui Sabe Lulu Às vezes eu tenho medo Que isso tudo não passe De um sonho Que daqui a pouco Eu vou acordar E ter que enfrentar Tudo aquilo Que eu passei novamente O Xun saiu no jogo Ela disse que você vai se vingar Mas você não vai ficar com o Daniel Eu lá quero ficar com aquela peste Saiu Exu Ele disse que pra você se vingar Você tem que se aproximar dos amigos dele Tem um aqui Que vai te contar tudo Tudinho que você precisa saber Parou Exu Claro Mas não se esqueça De colocar numa encruzilhada Sete a caçar branco E sete a caçar vermelho Chamar Exu Lonan E agradecer o aviso Pois diga Exu Que ele vai receber tudo até em dobro O que eu quero mesmo É aprontar uma Pra aquele danado Daniel Que me fez de bobo e de trouxa O senhor chamou o doutor Hipólito Chamei Quando entregaram essa carta Não sei Deixaram lá embaixo na portaria Mandaram entregar pro senhor em mãos E como o senhor tá vendo Tá escrito urgente Chame o porteiro Quero saber quem entregou essa carta Pois não Eu vou descer lá embaixo pra chamar Isso não pode acontecer comigo Carta anônima Uma pilhera de mau gosto Ah, meu maroto Minha querida Eu tava ansioso por te ver Sabe, meu anjo Eu tô com um problema grave Eu tenho que pagar a formatura Não, não, não Eu não quero que você se preocupe Imagina Dinheiro a gente fala depois Você sabe que comigo isso não é problema Ai, para, Daniel Ai, eu tô louco Posso saber o que está acontecendo? Que bom que você chegou, meu amor Que bom Já era tempo de resolver isto Resolver o quê? Outro capitão justo, não Acontece que o Daniel Fialho Ele está pra se formar E pediu pra falar comigo Tem vindo me visitar Porque quer pedir a mão de Carmen Em casamento O quê? Ele quer se casar com a Carmen? Que outro motivo ele teria pra vir falar comigo? Eu não estou entendendo mais nada Acabei de receber uma carta anônima Dizendo que vocês dois Estavam tendo encontros amorosos Doutor Hipólito Sardinha O senhor sabe com quem está falando E o que está falando? Mas como é que se atreve Diante de uma pessoa Que afinal de contas Por enquanto ainda é uma estranha E que veio a esta casa Pra me pedir Pra que eu Eu intercedesse Junto a você e a Carmen Porque está Está apaixonado por ela Como é que você se atreve, Hipólito A trazer a baila A um assunto desses? Eu simplesmente Recebi uma carta Mas como é que você se permite Imaginar uma coisa destas? Daniel, você me desculpe Eu Eu nunca pensei Eu nunca pensei, meu Deus Trinta anos de casada Eu nunca pensei que Um dia eu me veria exposta A uma situação como esta Bem, acontece que Na verdade Olha, Daniel Eu lhe peço desculpas outra vez Não 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 há palavras Pra se descrever uma cena como esta Um jovem Que vem a esta casa Como pretendente de nossa filha Ser taxado de De meu amante Não, por favor Deve haver um mal entendido Mas Se ele quer namorar a Carmen Por que que não falou diretamente comigo? Ah, por quê? E você ainda pergunta por quê? Porque você se porta exatamente como acabou de se portar Ah O que foi? Que dor O que que aconteceu? Dor no peito Ai, uma dor horrível Eu acho que foi um discurso muito bom Oh, minha querida Eu vou buscar o seu remédio Quando ele voltar Peça a mão de Carmen em casamento Mas eu não estou querendo me casar Daniel, faça o que eu disse Não se preocupe Eu faço com que Carmen não aceite Paulinho Realmente Não se pode falar o suficiente Todos os elogios E todos os louros são poucos Para aplaudir a senhora dona desta casa E a comida Supimpa Eu sinceramente vou ter que me confessar com o meu superior Estou incorrente do pecado da gula Além de tudo A nossa anfitriã está se revelando Uma profunda conhecedora de vinhos e de licores Não conheço nada não, doutor Lulu Eu sou a mesma Tereza que vocês conheceram e conhecem E se sei alguma coisa O pouco que aprendi Foi do muito que o doutor Emiliano aqui ensinou Eu lastimo o doutor Hipólito Que por minha causa tem ocorrido cena tão lamentável em sua casa Eu é que lastimo, meu rapaz Um homem da minha idade Não devia dar atenção a cartas anônimas Possivelmente no seu lugar eu faria a mesma coisa Obrigado Bem, e a respeito de Carmen? Bem, eu... Depois dessa encrenca toda eu... Eu fico até envergonhado Eu estava receoso em falar com o senhor, sabe? Pois fale, homem Fale de uma vez Bem, eu... Eu gostaria de pedir amor de sua filha Carmen em casamento Como dona Pérola disse, eu... Eu me formo no final do ano e... E gostaria de poder frequentar a sua casa assim na... Na posição de noivo de sua filha Bem O que que eu posso dizer? Você é de uma família importante É parente dos Guedes de Cajazeiras Bom, tudo isso nós já sabemos, né? Seu pai é um juiz Sua mãe é de uma família muito importante Mas na verdade é que por enquanto nós não podemos dar nenhuma resposta Porque não sabemos a opinião da nossa filha É, isso é verdade Bem, se é assim, eu... Pérola tem razão Nós vamos conversar com a nossa filha e o senhor será informado Eu aguardo ansioso a resposta de sua filha É... Realmente... Doutor Emiliano foi um verdadeiro pigmalião Teresa Batista, uma belíssima Galateia Só que ao invés de ser uma Galateia branco marfim É uma Galateia morena Eu chamo-se a Teresa Perfumada de alegria Põe açúcar na boca Se quiser falar de mim Flor no cabelo, flor no chibiu Marinho 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 Eu vou te ver, Marilhinho. O que que aconteceu, Teresa? Posso ser franca consigo, doutor? Você sempre deve ser franca. Eu não entendi uma coisa hoje. Doutor, o senhor disse que não acreditava em religião. Então por que que dá dinheiro pra igreja? Que manda abater novilhos e porcos e ainda contrata padre pra rezar missa na usina. O que o doutor Lulu dos Anjos fala é da boca pra fora, por exibição, é já desconfiável. Por quê? Porque ele é um homem supersticioso. Vive se benzendo. Dizem que antes de ele entrar no tribunal ele tem que se benzer três vezes. Agora, com o senhor é diferente. é uma contradição numa pessoa tão coerente. Isso mesmo, Teresa. Sempre pergunte pra mim alguma coisa que você não entender. você deve estar estranhando, né? Porque eu sendo um homem que não sou crente então eu convido padre pra rezar missa lá na usina e ainda por cima eu faço uma festança. Não é verdade? Eu não faço isso por mim, Teresa. Eu faço pelos outros e pelo que eu represento para os outros. Você entende? Eu faço pelos outros que acreditam e que pensam que eu acredito. esse povo precisa de muita religião e festa, muita festa. É uma gente sofrida, né? Precisa ter alguma coisa pra distrair. E onde já se viu uma usina que não tenha padre-mestre, e que não tenha festa de batizado, casamento. Uma vez por ano eu faço tudo isso, minha querida. É o meu dever. Aqui. Só aqui, nessa estância. Nessa casa. E junto de você, Teresa, aqui eu sou somente eu. Lá fora eu sou dono de banco, eu sou dono de usina, diretor de empresa, chefe de família. Eu sou cinco, seis emilianos. Eu sou católico, eu sou protestante e judeu. Eu sou tudo aquilo que eles necessitam que eu seja. Pelo menos, todas as crianças lá da usina são batizadas. Doutor Emiliano. Eu acho que eu tô amando o senhor. Doutor Emiliano. Eu acho que eu tô amando o senhor. O que foi? O marido te pegou em flagrante. Mais ou menos isso, mãe. Meu filho, nesses casos não tem mais nem menos. O que foi que aconteceu? O prefácio eu te conto depois. Mas pra me salvar de uma situação estrúxula, tive que aceitar ficar noivo de Carmen Sardinha. O que é que você está me dizendo? Exatamente isso que a senhora acabou de ouvir. Tive que pedir a mão de Carmen Sardinha em casamento, minha mãe. A minha vida é uma repetição, meu Deus do céu. Mais uma vez eu fui enganado com uma carta anônima. Eu tava lá e o homem chegou e me pegou assim, com a boca na botija. Ai, meu Deus do céu. Eu não tive outra saída. Graças a Deus, graças a Deus, Eu não tinha tirado nem um paletão a minha mãe. Ai, mas isso é ótimo. É excelente, Daniel. Os Sardinhas são muito ricos e muito importantes. Márter! Eu tô falando uma outra coisa. Como é que eu vou me ajeitar, meu Deus? Ora, meu filho, com uma fortuna dessa em tudo se ajeita. Gente, o que foi que aconteceu? O que foi dessa vez, rapaz? Doutor Hipólito me flagrou com a dona Pérola Suarte Sardinha. E daí? E daí, Daniel? Como e daí? E daí, pra consertar a situação, eu fui obrigado a pedir a mão daquela seca, magricela, destramenhada da Carmen. Gente, eu pedi a mão de Carmen em casamento. Desgraça? Você fala como se fosse a maior desgraça desse mundo, Daniel. Você acabou de dar o maior golpe do baú da história de Salvador, Daniel. Ainda fica com essa cara aí de inocente assustado. Olha só o aneco. Me chama-se a Tereza Perfumada de alegria Põe açúcar na boca Se quiser paladinho Flor no cabelo, Flor no chibiu Gosta muito de criança, não é, criança? Ai, eu adoro. Quando o senhor não tá aqui, eu fico brincando um pouquinho com ela. É que... Eu me sinto criança também. Nunca você teve vontade de ter filho, não? Nunca peguei menino, não. Melhor assim. Eu sou contra, não é questão de princípio. Quem se dispõe a assumir compromisso de família não deve ter filho fora de casa. Filho a gente tem com a mulher da gente, com a esposa da gente. A gente casa pra isso. E a amante? Eu quero minha Tereza pra me fazer a vida alegre. Os poucos dias que eu disponho pra mim não é pra ter filho, adorrecimento, amoração. Concorda falando nela? Eu não posso ter mesmo? Meus dois irmãos, tanto Milton quanto Cristóvão, fizeram um filho na rua. Os de Milton andam por aí, coitadão, ao Deus dará. Cristóvão tem duas famílias e um ranking de filhos naturais espalhados pelo mundo, sabe? É... Eu acho que eu tô velho demais pra ter filho pequeno, sabe? Depois eu não poderia fazer deles um homem ou uma mulher de bem como... Eu acho que fiz e acho que tô fazendo com os outros. É muito egoísmo meu. Mas eu quero guardar pra você todo o tempo que me sobra. Minha menina, se a vida é ruim, basta você me olhar, basta você te... Não disse, voltou a ter aquela pose, como no tempo que o marido era vivo. Às vezes eu acho que Magda Amália ainda tem razão. Nessa cidade só tem sorte quem não presta. Essa manteve pejo em entregar a filha pra aquele monstro do capitão. E olha aí o resultado. Tá de primeira-dama da cidade, de rainha. Um pouco Dona Maria Primeira, rainha louca, mas metida, rainha. E as facas são do outro lado, com o gume virado pra dentro, com o corte virado pra dentro. Isso. Isso, Tereza. Isso. Aqui fica o copo de água. E aqui fica o de vinho. E o vinho... Cada ideia de maluco. Mas o que é que tu tem a ver com isso? Essa história de ponte velho com moça nova não dá certo. Um dia cê vai e vê-lo pra acabar se estrepando. Cala essa boca, Badé. O emprego é bom. A gente tá tão bem aqui. A Dona Tereza cuida tudo tão bem. Cuida da nossa criança. Badé. Você ficou triste com aquela história de não ter filhos, não é, Tereza? Não. Primeiro porque eu não posso ter mesmo. E depois porque eu sei bem o que sofre filho de mulher da rua. Eu vi na casa de Veneranda. Eu não ia querer um futuro desse pra um filho meu não, doutor. Tereza, você não é uma mulher da rua. Você... é a minha Tereza. Daniel, por favor, fique à vontade. Eu sou uma pessoa tímida por natureza. Obrigado. Eu... lastimo. ter que deixá-lo um pouco mais nessa agonia. Mas... eu tive uma conversa com minha filha. Falamos longamente. E ela? Ela disse que prefere dar a resposta pessoalmente. Quer dizer que ela não disse nada? Eu acho que ela não vai aceitar. Daniel, quando você tiver a experiência de vida que eu tenho, você vai saber que... mulher é uma coisa muito complicada. Nunca se sabe o que realmente pensa... e qual atitude que vai tomar. Carminha ainda é muito jovem. Eu te aconselho a ter paciência com ela. Entra. Com licença. Telegra urgente, doutor. Obrigado. Pode ir. Essa gente não me dá sossego. O que foi que aconteceu? Problemas. A minha família só me traz problemas. Eu sinto muito, Tereza, mas eu tenho que ir urgente a Salvador. Mas justo agora... Doutor, se eu tivesse lhe pedido alguma coisa... eu ia lhe pedir pra não me deixar tão sozinha. É, problemas com a minha filha. Talvez eu não tenha mais nada pra resolver. Mas é minha obrigação ficar à testa dos assuntos da família. E a minha obrigação... é não deixar que o doutor fique tão preocupado. Bom, Tereza, eu... eu viajo, você fica tão sozinha. Você precisa arranjar uma coisa pra ocupar seu tempo. Só cuidar dos filhos de Badé e da meninada da vizinhança não basta, não é? E o que que o doutor quer que eu faça? Você uma vez me disse que gostava de costurar. Por que que você não entra pra uma escola de corte e costura? É. A dona Salvarena tem uma escola. Faça isso. Eu gostaria que você aprendesse. Pelo menos eu sei que enquanto eu estou longe, você tem suas tardes ocupadas. Não é? Que a vida vai mudar Vai brilhar dentro de mim Virando a vida de Virando a vida de Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Minha filha, estamos um tempão à sua espera. O Daniel quer saber a sua resposta. Bom, Paiinho, Mãinha... Eu pensei muito e cheguei a uma decisão. Eu fico muito honrada em aceitar o seu pedido. Eu... Perguntei ao Alviguel... Perguntei ao Alviguel... Se meu bem ainda me quer... Meu Deus, parabéns. Realmente, Daniel soube escober. Olha, eu não digo pela beleza, porque, afinal de contas, a filha de Pérola Suarte Sardinha nunca foi lá. Essas maravilhas, não é? Mas, afinal de contas, trata-se de uma família de posição e de possas. Eu espero que dê tudo certo. Agora, novidade mesmo, é o que eu vou te contar. Aparecida, a filha de meu cunhado, Emiliano, casou-se no Rio de Janeiro com um nobre italiano, o Conde Tullio Boccatelli. Mas casou assim, sem dar participação nem nada? Exatamente. Coisa de gente louca, né? Moderna. Acho que o primo Emiliano não vai gostar muito da novidade. Tullio Boccatelli é um Conde, um nobre italiano. Imagina o que é para os Guedes entrar para a nobreza. Eu só espero que meu cunhado Emiliano tenha juízo suficiente e entenda que os tempos mudaram. Com Emiliano, as coisas só mudam quando ele acha que devem mudar. Olhe, cá entre nós, que ninguém nos ouça. Mas eu acho que Emiliano é capaz de nem dar muita atenção. Por quê? Sabe, quando eu saí de Cajazeiras, o que se comentava é que Emiliano está muito ocupado com a moleca que colocou lá na instância. A tal que envolveu meu filho Daniel na morte do Capitão Justo. Eu sabia que Emiliano estava de rapariga nova. Só não sabia que era essa a tal da encrenca de Daniel. Pois é. Ele tirou a moça do castelo, levou essa mulher-dama para a instância e dizem que está apaixonadíssimo pela tal de Tereza. Que doidice. Eu só espero que seja coisa passageira, porque Emiliano, ao contrário de outras pessoas, nunca foi de ter caso fixo com ninguém. Eu até estranhei quando disseram que ele tinha levado essa moça para morar na instância. Moleca. Ela é tão jovem que pode ser até neta dele. Olha só. Ética de energia. É. 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 Você me olhar, basta você tirar uma rosa desse jardim Que a vida vai mudar Pro senhor não esquecer de mim enquanto estiver fora Eu não sei porque você está tão nervoso. Afinal de contas, Tullio Boccatelli é um nobre, um conde italiano. E isso é uma beleza pra família. Beleza pra família são casamentos corretos. Uma pessoa de bem não se casaria antes de falar com os pais da noiva? Hoje em dia é tudo tão moderno? Moderno, coisa nenhuma. Um nobre de fato, uma pessoa de categoria, jamais faria uma coisa dessa? Essa precipitação toda sabe a que que bicheira? É um caçadote. Você está sempre pensando mal das pessoas. É exatamente isso. Um caçadote. Em primeiro lugar, Emiliano, você tem que conhecer o rapaz. Porque qualquer atitude ou julgamento antes disso seria uma crueldade. É claro que todos nós preferiríamos um casamento mais formal aqui na Bahia, na Catedral, na Igreja de São Francisco, com toda a sociedade baiana convidada, com toda a nobreza italiana reunida. Mas já que eles quiseram assim, Emiliano... E por falar nisso, Emiliano, você mandou o dinheiro pra Lua de Mel? Mandei, já que eles são casados mesmo. A Lua de Mel não me faz diferença. As contas eu vou ajustar quando eles voltarem. Aí eu vou tirar tudo a limpo. Se você quiser, pode começar suas aulas de costura amanhã. São 15 aulas em que você vai aprender tudo o que precisa saber sobre costura. Só tô indo porque isso faz gosto pro doutor. Só por isso. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom sair um pouco. Arejar a cabeça andando pela cidade. Eu não gosto, não. Eu prefiro ficar aqui. Eu sou feliz nessa casa. Eu sou muito feliz nessa casa, dona Salvarina. Não precisa falar. Basta se olhar pra se ver. É um prazer imenso aquele minha casa. Por favor, fique à vontade. Esse é um horário muito especial. Aula particular mesmo. Ah, muito obrigada, dona Salvarena. Estranho seu nome. Salvarena, salvou por parte de pai, que era Salvador, e Lena por parte de mãe, que era Helena. É um nome meio diferente, é verdade. É um nome bonito. Bem, nós vamos aprender a cortar, a costurar, a riscar moldo. E depois eu ensino a senhorita, quando vira uma revista, um vestido bonito, como cortar. Ai, estou a suas ordens. Eu sabia que você era bonita, mas está cada vez mais bonita. Ah, muito obrigada. É por isso que os homens da cidade estão todos assanhados por sua causa. É, vamos começar a aula. Doutor Emeliano. Doutor Lulu dos Anjos está aí. Façam entrar. Obrigado. Alguma informação, Angu? Pronto. Já tratei de tudo. Em breve o senhor vai saber até as cores das cuecas que o tal italiano usa. Não acredito. A filha do doutor Emeliano, aparecida, conseguiu agarrar um nobre. Um nobre italiano. Também com o dinheiro que ela tem? Você já viu o Jornal do Rio? Veja que notícia cheia de empáfia. Nobre italiano casa com milionária baiana. Aí esse idiota desse jornalista carioca faz uma alegoria sobre cacau, coco e nobreza italiana. Calma, doutor Emeliano. Calma. Isso é coisa de juventude. Lulu, esse casamento aqui é uma fuga. É uma fuga com o meu dinheiro. Porque se esse homem é nobre mesmo, se esse homem é filho de uma família importante, como é que ele não tinha dinheiro para a lua de mel? Será que essa gente pensa mesmo que eu sou besta? Fosse em Salvador, eu garanto para você que seria muito diferente. Diferente por quê? O dinheiro do pai é o mesmo. É, mas lá certamente todo mundo conhece o assanhamento dela. Ela não pode ver um homem alto e forte que ela já pula em cima. Ah, garanto que se nós duas estivéssemos no Rio de Janeiro, nós também já tínhamos conseguido arranjar um bom partido. Aqui nessa terra de frouxo, a gente não vai casar mesmo. Ai, eu tinha tanta esperança. Eu sempre pensei que também agora não adianta mais pensar nisso. O Daniel vai mesmo se casar com a filha do milionário. Isso que você está roda. Por que você chegou tão afobada? Tinha um homem me seguindo. Apertou o passo, eu tive que sair correndo. Deve ser o Coronel Braulio. Você o conhece? Olha, eu sei, é o Coronel Braulio. Ele é um homem muito rico, dono de várias fábricas. Ele teve o prazer de vê-la um dia desse na rua e me pediu que eu falasse com você. Falar o quê? Não. O do interesse, do afeto que ele tem pela senhora. Ele me perguntou se eu podia colaborar, dizer que está muito interessado em trocar duas palavrinhas com você. Trocar essas palavrinhas? Onde? Alô, calma, não é problema. Eu tenho um quarto nos fundos muito bem arrumado. Ótima cama, colchão especial, um lugarzinho agradável. Se você... Terminou, Al. A Pérola não pôde vir. Ela está com enxaqueca. Está trancada no quarto com compressa nos olhos. É uma pena. Eu gostaria tanto de ter podido discutir com ela todos os detalhes. Mas eu tenho certeza que Carmen e o senhor transmitirão os meus recados. Ah, sabem, a filha de meu primo, Emiliano Guedes, aparecida, ela acaba de se casar com o nobre italiano. E parece que eles vêm assistir o casamento. Eu li nos jornais. Boa tarde. Eu havia me esquecido dessa reunião de hoje. Ó, meu Deus do céu. Já estava desapontada. Sabe o que foi? É que eu fiquei estudando com os meus amigos e acabei perdendo a hora. Me perdoe. Não se preocupe, meu filho, porque eu e o doutor Hipólito já acertamos tudo, todos os detalhes do seu casamento. Ah, e parece que a aparecida virá com seu marido, o conde Túlio Boccatelli. Será uma honra para todos nós. Uma honra para todos nós. E o negro de Deus Porque a decisão de meu filho é como se fosse uma decisão minha Muito obrigado pela colaboração de todos A reunião está encerrada, por favor Com licença, doutor Emiliano Está aí fora o doutor Lulu dos Andes Mande entrar, por favor Por favor, doutor Lulu Está aqui Ô dos Anjos, então como é que foi? Primeiro deixa sentar Essa cidade cheia de ladeiras e cheia de escadas É realmente um grande sacrifício Para quem anda de muleteche, de lamulha Você está acostumado E o relatório? Bem, meu amigo não sabe como me foi difícil chegar até aqui Não pela distância, mas pelo aborrecimento que eu vou lhe causar Diga sem cerimônias Eles fizeram investigações na Itália e no Rio de Janeiro Túlio Bocatelli é filho do porteiro do Palácio de um Conde Ah, safado Viveu até certa idade com o pai E depois fugiu de casa Por ser um rapaz bem apessoado Viveu alguns anos em Roma Às custas de duas ou três mulheres na vida que o sustentavam Isso O primo dele que veio para o Rio de Janeiro Casou-se com uma mulher de muito dinheiro E começou a mandar cartas, cartões, postais Fotografias da fazenda Incentivando o Túlio a vir para o Brasil Ele desembarcou aqui Num navio de terceira classe Não, 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 repete isso que eu nunca mais esqueci Repete Terceira classe Graças às ligações do primo, ele conheceu a parecida Ah, Lulu Minha filha Minha única filha Eu queria fazer dela uma princesa Casada com um cafetão italiano Isso não vai ficar assim Calma, doutor Emiliano Calma Se ele conseguiu enganar a sua filha Ele não vai conseguir enganá-lo É tudo uma questão de tempo e jeito Agora que eles estão casados mesmo O senhor precisa saber como é que vai manejar as pedras do jogo Para não se tornar um vilão da história O pior é que está todo mundo deslumbrado Até minha esposa que não se mete em nada Está radiante de ter um conde na família Isso sem falar nos outros É um alvoroço só Todo mundo querendo saber como é que vai fazer De que maneira vai proceder Quais as cerimônias para receber um conde Esse carcamano é muito safado Ué, como filho do porteiro Ele pode se julgar com o direito de herdar o título Afinal de contas, uma coisa é verdadeira Ele nasceu no palácio de um conde Eu vou acabar com isso, Lulu Eu vou acabar com essa farsa Mas eu tenho que acabar de uma maneira que eu Eu não me desgaste com a família toda Está todo mundo enlouquecido com essa história de nobreza Até o bêbado de meu irmão, Cristó Comprou um livro sobre heráldica Ele quer se enterar sobre o assunto de brasões De nobreza Isso sem falar na minha cunhada Marina, né Que quis comprar uma tiara, uma coroa Porque já se sente nobre por parentesco Me chamam-se a Tereza Perfumada de alegria Põe açúcar na boca Se quiser paladinho Flor no cabelo, flor no chivinho Marina Ué, o doutor como de costuma Cheio de presente, né? Cheio de presente e de fogo, né? De longe se vê o furia do bode velho Nunca vi tanto assanhamento Isso ainda acaba mal Badé, para com isso, mulher As coisas se resolveram bem? O que não tem remédio Remediado está Lulu dos Anjos e doutora Marildo virão para o jantar Poxa, então tem que ir correndo para a cozinha É assim que me trago Sabe que não Também, quem mandou trazer convidado para o jantar? A minha obrigação é colocar comida decente na mesa Vai lá, vá tomar um banho Daqui a pouco eu vou colocar a sua roupa em cima da cama Agora, enquanto o senhor estiver embaixo do chuveiro, né? Porque senão, ó Adeus jantar O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu demais É só meu demais Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Quando o doutor Emiliano viaja Eu nunca sei se eu estou com saudade dele Ou da comida de Tereza Batista Agora que eu viajei com ele Eu sei que não é saudade dele, não É saudade dos quitutes de Tereza E da alegria desta casa Olha, eu sou médico de Emiliano Há muitos anos E não sei o que explicar O que está acontecendo aqui A água do rio continua a mesma Mas na verdade é que o homem remoçou Nome do remédio Tereza Batista Sejam bem-vindos Eu estava falando do doutor Marildo Que eu estava com muita saudade De mim? Desculpe o descaramento Da comida Dos quitutes Da casa E de você também Minha Tereza Bom, pelo menos hoje Não teremos discussão religiosa O padre Benícius não veio O que é bom Porque eu estou furioso E sem paciência Nem bem cheguei de viagem E já estou sabendo Das porquêas que acontecem Nessa cidade O que foi agora, Luno? Perdi uma causa Para o maior safardana Que já apareceu Aqui nessa cidade Aquele tal de Libório das Neves É a segunda causa Que eu perco Para aquele infeliz E vocês sabem Quem é o advogado dele? É aquele vigarista Do Silo Melo Tá tudo pronto Agora é só vigiar o forno E depois servir Se o doutor perguntar por mim Você disse que eu fui tomar um banho E me vestir para o jantar Viu? Ela agora se acha Se sente aqui tuteira A cozinheira de mão cheia E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ensaia por aí dizendo que morri Mas tenho a natureza que me faz ser mansa Diante desses olhos cheios de recursos Tratados com palavras e carinhos mutus Bom dia Bom dia Bom dia E o doutor? O doutor está dormindo Ele visita ontem de noite Foi dormir muito tarde Eu preciso falar com ele Bom Aí só se acorda ele, né, Badré? Acho bom não Ontem foi mesmo noite de perto Eles vão demorar para acordar Com ele assim é melhor aguardar Bom dia Bom dia Bom dia Aconteceu alguma coisa? Eu... eu quero falar com ele Ah Espere um pouquinho, eu vou acordar Eu... eu... eu queria ficar mais tempo Eu vim até com o propósito de passar uns 15 dias com você Mas eu tenho que voltar urgente a Salvador Minha filha chegou de lua de mel com o meu genro, né E eu... eu quero conhecer esse meu novo parente Demora? Eu volto o mais breve possível Então volta logo, não é? Eu nunca lhe vi faltar com a palavra E a minha rosa? Minha menina Se a vida é ruim Basta você me olhar Basta você tirar Uma rosa desse jardim Que a vida vai mudar Vai brilhar dentro de mim E aí Bom dia, doutor. O doutor viajou. O doutor viajou. Doutor Lulu, desça, por favor. Tereza, o doutor Emiliano viajou. Sim, saiu faz 20 minutos. Que acho. Ele saiu com o carro, foi a Salvador conhecer o marido da filha, da aparecida. É, eu sei que é isso. Mas, doutor, o senhor me parece preocupado. Aconteceu alguma coisa de grave? Não, Tereza, não está acontecendo nada de grave. Se eu soubesse, eu teria vindo pra ir junto com o doutor Emiliano. Mas por quê? Eu estou com receio das coisas que doutor Emiliano possa vir a fazer.